Bora lá então, acho que começou a gravação. Namastê para todo mundo. Hoje nós vamos falar então sobre o PAS 3, a etapa 3 de sociologia. Pessoal, a maior parte de vocês que eu estou vendo, vocês são no primeiro ano, eu acho importante vocês terem essa noção do PAS 3 na sociologia, pelo menos, porque eu não sei se vocês repararam, assim, eu estava hoje dando uma olhada naquela listagem de conteúdos do PAS, né, e a impressão que eu tenho, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas o mais mal elaborado é o de sociologia. Assim, parece que realmente fizeram um negócio bem nas coxas mesmo, assim, simplesmente foram jogando temas ali, sem critério nenhum, sem cuidado nenhum, e simplesmente foram jogando, 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 dividiram ali 10 temas para um ano, 10 temas para o outro, e boa, fechou, foi isso. Então, assim, eu fico bem sentido com relação a isso, e aí a questão é o seguinte, tem temas ali no PAS 3 que pode tranquilamente ser pedido no PAS 1, sabe, de temas e vice-versa, mas se você olha ali o PAS 3, você fala assim, ah, tranquilamente um tema do PAS 3 pode cair lá no PAS 1 ou no PAS 2, porque, inclusive, eles se repetem, né, então é bem complicado. Bom, vamos tentar fazer uma apresentação mais rápida hoje, né, já que a gente vai estar falando dessa etapa que está um pouco longe hoje para vocês aí, mas para vocês terem uma noção, então, a respeito do que seria esse tema mais geralzão aí, que é a cultura e a identidade, tá, a gente pode dizer que o tema do PAS 3, ele está girando em torno desse eixo cultura e identidade, tá, e aí a gente vai ter ali, aqui, como primeiro ponto, aliás, só uma coisa importante aqui, é, por conta da gente ter tido essa questão, né, de não ter tido aula, porque, inclusive, porque era carnaval, né, ontem teve aquela palestra do campus, né, a respeito da, das vacinas, que eu acho muito importante da gente, é tema, é tema quente, sabe, é um tema quente, inclusive, desde o ano passado, então tem uma grande probabilidade de termos perguntas sobre vacinas, é, perguntas relacionadas à saúde, inclusive na sociologia, tá, inclusive na sociologia, na história, na filosofia, tem uma grande probabilidade, não vou nem falar de biologia, né, então espero que vocês tenham assistido a palestra de ontem, se vocês não assistiram, é só acessar lá o YouTube, o canal do YouTube do campus do Moarama, IFR campus do Moarama, vocês acham lá facinho, porque a palestra foi realmente muito boa, muito interessante, tá, mas, então, hoje, por conta desse, de ser corrido mesmo, e até porque, sendo bem sincero, a etapa 3 é a mais mal elaborada do PAS, então, eu não vou fazer ponto a ponto, eu não vou pegar os 10 pontos e vamos comentar sobre eles, tá, o que que eu fiz? Eu fiz, realmente, um compilado ali, pra tentar, vamos dizer assim, otimizar a maior parte desses pontos aí, tá bom? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem é o método etnográfico e o saber antropológico, tá, é, então aqui a gente entra numa terceira ciência, como inclusive eu já falei pra vocês quando eu dei aula sobre o PAS 1, né, é, quando a gente tá falando ali de método do conhecimento das ciências sociais, eu falei pra vocês que nós temos três três ciências que foram ali, é, ajambradas ali, né, foram, é, cortadas, né, foram adequadas pra caber nesse, nessa grande disciplina, que nem é tão grande assim, principalmente se for em termos de tempo, né, de cargo horário que a gente se dedica, né, dessa disciplina que é chamada de sociologia. Então, a sociologia do ensino médio, ela é a compilação de três ciências, que é a sociologia, a ciência política e a antropologia. Praticamente, vamos dizer assim, são essas três ciências que seriam tratadas no PAS 1, PAS 2 e agora o PAS 3, né, com a antropologia, o PAS 2 com a ciência política e o PAS 1, que seria a sociologia, né, enfim. Mas aqui nós vamos, então, priorizar essa nova ciência que é a antropologia. E aqui ele já começa com dois conceitinhos, né, método etnográfico e o saber antropológico. Então, nós, acho que uma primeira distinção, um primeiro momento aqui, a gente tem que entender a etnologia e a antropologia, principalmente a antropologia social e cultural, tá, gente? Etnologia e antropologia social ou antropologia cultural são sinônimos. A diferença, claro, tá, vamos dizer assim, na origem da palavra, na origem de onde se concentra aquele saber, né? Etnologia, ela tem uma referência muito mais francesa. Então, assim, os franceses chamam esta ciência que aborda a cultura e a identidade como etnologia e os britânicos, né, entendendo aí ingleses e norte-americanos, chamam de antropologia, né? Mas, enfim, é uma mesma ciência, tá? E, então, o método etnográfico, que é aquilo que eu vou tentar tratar com vocês, ainda que brevemente, né, o método etnográfico, ele faz parte tanto da etnologia quanto da antropologia social e cultural, que são rigorosamente a mesma coisa. Claro, né, a antropologia francesa, ela tem seus temas específicos, a antropologia inglesa tem temas específicos, autores específicos também, e a antropologia norte-americana também tem autores e temas específicos, que eu acho que não é o caso da gente tratar aqui. Eu acho que a diferença entre a antropologia francesa, inglesa e norte-americana, ela, vamos dizer assim, é algo um pouco mais aprofundado, ou a gente teria que fazer um curso somente sobre isso, para tentar entender essas diferenças, essas nuances. Num aulão como hoje, eu acho que é importante que vocês saibam isso, que nós temos a etnologia e a antropologia, e nós temos três, vamos dizer assim, grandes centros de pesquisa, ou centros de força acadêmica científica científica, que é Estados Unidos, Inglaterra e França, tá? Vamos aceitar o nosso coleguinha aqui, tá bom, a Maísa? Então, nós temos esses três, esses três grandes, vamos dizer assim, centros científicos que vão tratar da antropologia. Gente, além dessa, da antropologia social ou cultural, que é aquilo que está sendo cobrado de vocês, que é aquilo que eu vou tratar hoje, é importante que vocês saibam que existem outras antropologias, tá? Principalmente antropologia biológica, que como o nome já diz, ela vai fazer uma pesquisa com relação aos aspectos biológicos dos seres humanos, né? Diferenças sanguíneas, diferenças fisiológicas, diferenças, inclusive genéticas, que nós temos entre os diferentes povos do mundo. Pensem lá, né? Uma tribo amazônica, o Zianomami, por exemplo, quais diferenças biológicas esse povo tem, por exemplo, dos indígenas norte-americanos, como os apache, por exemplo, ou dos, das comunidades tribais africanas, por exemplo, então, a antropologia biológica, ela vai enfocar nos aspectos, né? Como o nome já diz, biológicos, referentes às diferenças humanas. Antropologia linguística, ela vai, como o nome já diz, focar na questão das línguas, nos dialetos, inclusive nos sotaques. Então, a antropologia linguística, ela vai focar justamente na linguagem. O que vamos combinar, pessoal, é fundamental para o antropólogo. Pensa, né? O antropólogo que vai, por exemplo, fazer um estudo, como eu falei, entre os Zianomami da Amazônia, eles necessariamente, ele deverá conhecer a língua que os Zianomami falam. Ele não vai chegar lá e vai querer obrigar que os Zianomamis falem português. Não, o antropólogo tem que conhecer um pouco dessa linguagem, pelo menos, e quando ele estiver lá com os Zianomami, ele vai aprimorar essa linguagem, vai aprender a linguagem, vai aprender muita coisa, né? A gente tem também antropologia pré-histórica, que é aquela que foca justamente nos restos, né? De populações antigas, de populações que já não existem mais. Inclusive, tem um filme da Netflix, que eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam, tá, gente? Até para vocês acalmarem um pouco aí para essa prova aí, que vai ser domingo agora, né? Que é o filme A Escavação, tá? É realmente um filme muito legal, tá? Que enfoca na antropologia pré-histórica, ou aquilo que vocês conhecem como arqueologia, né? Os famosos arqueólogos, né? Na figura simbólica do Indiana Jones, que tem lá na Netflix também. Claro, sendo o Indiana Jones um anti-antropólogo, um anti-arqueólogo, né? Porque é igual eu brinco, né? Para ele ir lá e roubar, né? Porque é isso que ele faz, para ele roubar um determinado artefato de alguma cultura, de alguma tribo, ele quebra o templo inteiro, mata uns 30 nativos, né? E o que importa para ele é aquele ídolozinho, aquela estatuazinha de ouro que ele vai colocar no museu. Bom, isso é completamente anti-arqueológico. Se vocês quiserem ter uma noção da arqueologia, assim, no seu aspecto científico, assistam esse filme A Escavação, que é muito, muito interessante mesmo. Então, a antropologia pré-histórica, né, pessoal, o que ela vai fazer? Ela vai caracterizar esse homem da antiguidade, esse homem primitivo, esse homem do passado, que, por sinal, ele já não existe mais, mas os seus vestígios culturais estão aí presentes até hoje, né? Tanto na nossa história, reverberando aí no nosso cérebro, mas estão enterrados, estão aí vestígios do passado, que precisa todo um cuidado para que essa antropologia possa ser exercida, tá? E também nós vamos ter antropologia psicológica, porque, gente, há um aspecto fundamental do ser humano, logicamente, a nossa psique, a nossa mente, a forma que nós construímos a nossa visão de mundo, a visão com o outro, que passa, inclusive, por aspectos da psicologia. Então, a antropologia vai fazer essa união, né, esse debate, essa relação, né, com a consciência da psicologia, justamente para auxiliar a gente a entender aspectos de formação humana. Por exemplo, né, vamos pensar, a questão da infância, da adolescência. A verdade, isso é uma coisa, assim, muito... A verdade, isso é uma coisa, assim, muito... Por exemplo, uso luz, ou... ...essa questão da juventude, da infância psicológica, ela está... ...estão carregando aí. Pronto. Agora vocês estão vendo o slide, né? Alguém pode abrir a câmera e falar que sim? Tá, ninguém falou nada. A antropologia psicológica? Não, está vendo o slide aí? Abriu o slide. Estou vendo. Então, beleza. Obrigado. Era só isso mesmo. Então, pessoal, a antropologia, a gente considerando todos esses saberes biológicos, linguísticos, pré-históricos, psicológicos e sociais e culturais, vai fazer com que a antropologia seja justamente o estudo do homem por inteiro. A antropologia é uma ciência que não se furta de estudar o homem na sua totalidade, na sua integralidade. A antropologia não estuda apenas o aspecto do ser humano, como, por exemplo, o seu passado, que é a história, ou a sua, vamos dizer assim, descrição econômica ou política, no caso da sociologia, ou... A antropologia busca estudar o homem por inteiro. Ao mesmo tempo, a antropologia se propõe também a estudar o homem em sua diversidade, especialmente na sua diversidade cultural. Então, vamos pensar, né, a respeito, por exemplo, assim, do quanto de diversidade cultural nós temos no mundo. E já vamos aqui pensando o seguinte, tá, gente, a gente tem uma tendência a acreditar que cultura, né, é a nossa. Cultos somos nós, principalmente nós ocidentais, né, a gente pegar ali o bloco ocidental europeu e América como um todo. Então, a gente pensa que nós temos culturas, cultura. E, por exemplo, os asiáticos, o Oriente Médio, não, são o Oriente Médio, né, médico, tô meio louco. E esses povos do Oriente Médio, povos da Ásia, não, eles são exóticos, eles são diferentes, eles são, né, eles têm uma outra visão, mas cultos somos nós. Não, gente, essa diversidade humana, ela justamente vai ser estudada pela antropologia, tá? Então, a antropologia, ela se propõe principalmente a isso, a estudar essa diversidade. E mais, já vou adiantando um pouco o que a gente vai ter ali pra frente. A antropologia não visa estudar essa diversidade comparando culturas, ou pior ainda, hierarquizando. Dizendo, por exemplo, assim, não, a minha cultura, ela é superior à cultura do hiano humano. Não, 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 tá? A antropologia não tem esse objetivo, tá? Aliás, para a antropologia, cultura é cultura. A cultura hiano-mame, ela é diversa, ela é diferente da nossa cultura, mas a nossa cultura não tá em estágio superior. Nós estamos em pé de igualdade, mas isso é algo que a gente vai trabalhar um pouco ali pra frente. O antropólogo, pessoal, como eu já meio que adiantei pra vocês, O antropólogo, ele tem essa questão de ir ao campo, né? Olha lá, o que que o antropólogo faz? Ele olha, ele ouve e ele escreve. Principalmente nesse aspecto do seu trabalho, que é o trabalho de campo. Trabalho de campo, ele tem tudo a ver ali, gente, com o método etnográfico, tá? O método etnográfico, pra um antropólogo, pra formação do antropólogo, ele implica necessariamente em uma ida a campo, tá? O antropólogo, ele tem que, vamos dizer assim, sair da sua zona de conforto, sair da sua sociedade onde ele acredita que é tudo normal, que é tudo certo, que é tudo, né, que é tudo correto, né, que é isso que a gente acredita quando a gente olha pra nossa própria sociedade, quando nós olhamos para o nós, né? Aquela oposição do nós e os outros. Os outros sempre são estranhos, perigosos, exóticos, não é? E o antropólogo, não. Ele é aquele que justamente vai exercer o tal do estranhamento, tá? O estranhamento. O que é o estranhamento? É justamente ir para uma outra sociedade e lá conhecer aquela diversidade, tá? Então, o trabalho de campo, tá, pessoal? Ele é um aspecto fundamental do antropólogo. Vamos lá. Um sociólogo, tá, gente? Ele pode tranquilamente, tranquilamente analisar tabelas, gráficos, documentos históricos, leis, tá? Então, o sociólogo, para fazer a sua sociologia, por exemplo, ele pode tranquilamente se servir desse material, vamos dizer assim, impessoal, né? Um cientista político, pessoal, da mesma forma, ele também, ele pode se valer de tabelas, gráficos, informações da justiça eleitoral, do TSE, mas um antropólogo, tá, pessoal, ele não vai fazer a sua antropologia à distância, tá? O antropólogo, ele não vai fazer a antropologia à distância. Então, assim, se o antropólogo, se chega um antropólogo para vocês e fala assim, olha, eu sou um antropólogo, aí você fala assim, onde foi o seu trabalho de campo? Ele vai dizer assim, não, eu não fiz trabalho de campo, eu estudei os índios Bororo, do Mato Grosso, mas foi por documentos, né? Não, gente, não rola, tá? Um antropólogo, ele tem que ter passado pelo trabalho de campo, pelo campo, tá? Embora nós tenhamos antropologia histórica, tá? Tem um campo da antropologia, se chama antropologia histórica, muito interessante também, tá? Já eu falo sobre, um pouco sobre ela também, mas a formação do antropólogo, tá, pessoal, passa necessariamente pelo tempo no campo. O que é esse tempo no campo? Cara, você vai ficar um ano, dois anos, convivendo ali com aquela população que você está pretendendo estudar. Você pode passar um ano ou dois ali com os índios Yanomami, com os índios Bororo. Nossa, professor, então, antropologia, ela se refere só a índio? Nós somente vamos conhecer sociedades indígenas, no caso do antropólogo? Não, aí é que está a parte legal da coisa, né? O antropólogo, ele pode tranquilamente conhecer uma favela, um bairro periférico da sua cidade. Ele pode conhecer uma fábrica, uma escola. Gente, o limite da antropologia não está dado, é uma ciência ilimitada. Deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, uma das monografias, né, ou etnografias mais interessantes que eu já li até hoje, se chama O Mundo do Funk Carioca, tá? De Hermano Viana. E é isso que vocês ouviram mesmo. Tipo assim, o estudo antropológico dele foi sobre o funk carioca, tá? Tem uma tese de doutorado, de antropologia, que agora eu não lembro o nome da autora, porque é um nome bem estranho mesmo. Mas é uma tese de doutorado, gente, que ela estuda o Mr. Catra. Vocês sabem aquele cantor, aquele MC, né, do Mundo do Funk, o Mr. Catra, que eu acho que, inclusive, ele já faleceu há algum tempo atrás, né? A antropologia dela foi focando neste sujeito, neste senhor, né, neste artista, que é o Mr. Catra. Então, assim, a antropologia, pessoal, ela não tem limites. É possível a gente fazer uma antropologia dentro do Instituto Federal do Paraná, Campus Morama, para a gente entender que raio de estudante é esse que está dentro de um Instituto Federal, não é? Peguem lá, né, os alunos que estão aí no terceiro, no segundo ano, né, vocês do primeiro ano, vocês não tiveram muito tempo de convivência ali, infelizmente, né, porque teve a pandemia e a gente teve que sair. Mas, assim, reparem como que, a partir do segundo, terceiro ano, já deu uma fala comum entre os estudantes de que nós somos diferentes. Nós não somos iguais aos outros. já não me identifico mais com a minha escola antiga, seja ela pública ou particular. Ou seja, dentro do Instituto Federal, existe, vamos dizer assim, uma cultura e uma identidade própria. Pois, esse estudo, tentar entender essa cultura que existe dentro do Instituto Federal, que passa não só pelos alunos, mas pelos professores também. Reparem como que nós, professores, né, nós gostamos de asseverar esse aspecto de que nós somos diferentões mesmo. De que nós não somos o mesmo professor que você encontra numa escola pública estadual, né, no caso, porque nós somos federais, ou que nós não somos os mesmos professores que você encontra numa escola particular. Então, que cultura é essa? Como entender essa cultura? A ciência que vai entender isso é a antropologia. E aí, vamos voltar aqui, né, na apresentação, que, vejam, gente, o antropólogo, né, ele, o, 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 a função do antropólogo é olhar, portanto, é um olhar treinado, tá, gente? É um olhar que não é o mesmo olhar das pessoas no comum, é aquilo que eu falei, é o olhar estranhado. Ou seja, é o olhar que passa pela curiosidade, tá, mas ele começa a enxergar relações sociais que, muitas vezes, estão ocultas dentro das diferentes sociedades. Então, é um olhar treinado, é um ouvir treinado, e, aliás, é um ouvir também ético, tá, gente? Porque, às vezes, o antropólogo no campo, ele vai ouvir segredos, ele vai ouvir coisas que ele não pode divulgar, tá, então, e ele não pode divulgar, tá, o antropólogo tem essa, tem que ter essa dimensão ética da coisa, tá? E, claro, também, né, gente, é um olhar e um ouvir também que não pode ser ingênuo, né? Você não pode chegar numa, numa determinada sociedade, numa determinada comunidade, acreditar em tudo que te falam, principalmente, às vezes, aqueles informantes que não têm, às vezes, nem credibilidade dentro ali da comunidade, né? Então, o antropólogo não pode ser ingênuo também, tá? E, claro, pessoal, por último aspecto, escrever. O antropólogo, ele escreve, escreve a sua, a sua monografia, tá? Importante aqui, tá, gente, percebam que no trabalho do antropólogo não está o aspecto de falar, né? Não está o aspecto de ensinar, né? Por quê, gente? Porque o antropólogo, ele tá lá naquela sociedade, ele tá numa sociedade de ano-humano, não pra ensinar os índios, ele tá lá numa determinada favela, não pra ensinar as pessoas da comunidade. O antropólogo tá lá pra aprender, tá? Então, tipo assim, é mais ou menos isso, tá, gente? A gente fica ali, estuda pra caramba, né? Faz curso, né? Opa, ó o Zardo chegando aí. Faz curso superior, faz mestrado, faz doutorado, pra quê? Pra ir numa comunidade, né? Que, às vezes, é uma comunidade marginalizada, uma comunidade que não possui pessoas que foram educadas, que foram instruídas pela escola, mas o antropólogo tá lá, justamente, para aprender, tá? E eu acho que é isso que falta na nossa sociedade, né? Reparem isso. Falta muito essa escuta, falta muito a gente ouvir o outro, falta muito a gente descer do nosso pedestal e aprender com o outro, seja esse outro indígena, seja esse outro um estudante de ensino médio, seja esse outro uma prostituta que tá na rua ou que tá numa casa de meretrício, falta a gente escutar o outro, falta a gente ouvir o outro. E a antropologia, vejam, pessoal, é justamente essa ciência também da escuta, né? Diferente da psicologia, que é uma escuta predominantemente mais individualizada, a antropologia, ela vai fazer essa escuta social. Mesmo quando a antropóloga tá lá estudando o Mr. Catra, ela não tá preocupada com os aspectos psicológicos do Mr. Catra, mas sim com aquela sociedade que o circunda, tá? Já que eu falei pra vocês da Netflix, da Netflix, tá, gente? Eu passei esse carnaval aí assistindo Netflix, tá? Tem um documentário lá na Netflix, eu acho que são quatro episódios, três ou quatro episódios, que chama Cena do Crime Hotel Cecil, tá? Cara, é muito bom aquele documentário. É bem interessante. Justamente pelo seguinte, o que a gente pode aproveitar aqui? Ele faz, ele vai falar de um caso meio polêmico, meio maluquinho aí, de uma senhora chamada Elisa Lange, se vocês não conhecem a história dela, nem procura no YouTube, tá? Porque são aqueles crimes misteriosos que ninguém sabe como aconteceu, sabe? aí começam os detetives na internet a buscar aquilo, a tentar entender como funciona e não sei o que, não sei o que lá. Bom, o fato, pessoal, é que essa, como assim, tipo de antropologia dessa autora que eu falei? Eu não entendi, viu, Helena? Se você puder ser um pouco mais clara, se você puder até abrir o microfone e falar. Desculpa, eu não queria te interromper, foi mal, mas é que você mencionou que essa antropologia, naquela autora que fez uma tese no MC Catra, sabe? Sim, sim. A senhora ainda analisou o psicológico dele, então, ela analisou o comportamento? Não, ela está estudando, viu, Helena? Justamente, vamos dizer assim, a sociedade que está em volta do Mr. Catra. O Mr. Catra, ele não existe por si, não é? É uma sociedade que toma aquela figura, que a gente não sabe até que ponto é um personagem, até que ponto era o ser humano, o indivíduo mesmo, né? Mas, aquela pessoa, vamos dizer assim, aquele personagem Mr. Catra, ele existe em torno, por conta de uma sociedade, tanto uma sociedade que o formou, quanto uma sociedade que consome a sua produção artística, cultural, tá? Então, ela vai enfocar justamente nisso. E é onde está entrando esse exemplo que eu estou dando desse documentário do caso Elisa Lã, que chama Cena do Crime e Hotel Cecil, tá? Procura sim, que lá na Netflix vocês acham. Gente, eu gostei desse documentário justamente por conta da, vamos dizer assim, desse olhar social e antropológico que tem no documentário. eles poderiam justamente focar a questão do crime, mas eles vão focando no hotel que aconteceu, no entorno desse hotel que é o centro de Los Angeles, tá? E na cidade de Los Angeles. O porquê que aquele crime e qual é o contexto que está acontecendo especificamente naquele local, que é um local que, assim, é um local de extrema pobreza, de sem teto, droga, prostituição, tipo assim, é um cenário que a gente não imagina que existe nos Estados Unidos, não é mesmo? A gente pensa, né, que lá nos Estados Unidos todo mundo tem carrão, todo mundo tem smartphone, todo mundo vive numa prosperidade e não é assim. Justamente, esse documentário vai mostrar o nível de pobreza que tem lá nos Estados Unidos e olha, algumas cenas, assim, se falarem pra gente assim, olha, é a Cracolândia em São Paulo, é a mesma coisa, tá? É igual, é exatamente a mesma coisa. E isso, assim, por mais de 80 quarteirões, então, assim, não é uma coisa isolada numa rua, numa esquina, não. São 80 quarteirões de Los Angeles que o norte-americano, como eles sabem fazer muito bem, eles fronteiram, eles colocam fronteira naquilo ali. Então, eles cercam aquilo, né, cerca aquela pobreza e lá as pessoas vivem e sobrevivem, tá? Então, esse, e outra também, né, e aí, esse documentário também vai mostrar o que aconteceu na internet, né, a respeito desse crime. Daí virou uma loucura também, viralizou o vídeo e foi pro YouTube, eu lembro que eu assisti esse vídeo a primeira vez no YouTube, né, e o pessoal analisando, analisando, e aí também, tá, nesse documentário, vai ter um tema lá que também tá bem quente aí, que eu acho que não caia no vestibular, talvez não, mas é aquilo que vocês já devem ter ouvido falar como cultura do cancelamento, né, que tá aí bem famoso por causa do Big Brother aí e tal, né, o pessoal tá discutindo, por causa da Carol Conca, Lumena e o grupinho lá, né, gente, é um caso, assim, que mostra também uma cultura do cancelamento, tipo, é num determinado momento desse caso, as pessoas acreditaram que o culpado era um determinado cantor, assim, porque começaram a relacionar a música dele com o crime, relacionaram ali, ele passou em Los Angeles um período, e aí já começaram a culpar o cara, mas, assim, culpar, assim, é coisa feia mesmo, te mandar, né, inclusive, mensagens ameaçando ele de morte, e o cara, claro, acabou a carreira dele, né, hoje vive deprimido na base de remédio, não consegue mais exercer sua atividade musical, artística, tipo, assim, foi um massacre, foi um linchamento, né, o nome do documentário, viu, Helena, você acha lá na Netflix como cena do crime, aí você procura, assim, Hotel Cecil, tá, então, assim, vejam esse documentário também pelo olhar antropológico, não é uma produção antropológica, mas é um olhar que a pessoa faz, não focando o crime em si, mas todo aquele entorno, toda aquela sociedade que produziu aquele crime e a dimensão que ele tomou depois na internet, tá, então, vamos continuando aqui, né, gente, antropologia, ela tem pais fundadores, né, eu coloquei até ali pais, entre aspas, ali, porque é assim que aparece, né, são os pais fundadores da antropologia, primeiro ponto, gente, da gente discutir aqui a questão do evolucionismo, lembrem que nas aulas passadas eu já mencionei alguma coisa de evolucionismo, e vocês devem saber, né, do evolucionismo, principalmente na biologia, a obra do Richard, do Charles Darwin, o impacto que isso teve no século XIX, né, inclusive a sociologia no seu aspecto inicial ali, Marx e Engels, Emile Durkheim, eles tentavam vincular o seu saber sociológico ao evolucionismo, tá, mas, pessoal, qual que é a ideia que o evolucionismo vai trazer, especialmente numa ideia de evolucionismo social, de que existe uma história de progresso e evolução humana, e que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a esse progresso e a essa evolução. Vamos pensar assim, seria a evolução de quem começa na tribo e termina no Estado-nação, que é mais ou menos aquilo que vocês são levados a entender na disciplina de história, principalmente quando essa disciplina de história ela tem um apelo mais positivista, tá, vocês já sabem o que é positivismo, a gente já teve essa discussão, mas qual que é a ideia? A ideia de que existe uma história única e evolutiva, né, então seria mais ou menos assim, nós somos os seres mais evoluídos, justamente porque nós vivemos no Estado-nação, né, vivemos sobre uma religião monoteísta, né, vivemos com a ciência, vivemos com a escola, vivemos com a família, né, lembrem lá daquela discussão que a gente já teve no Pazum, nós vivemos com todos esses aspectos e os índios são primitivos, não são evoluídos, justamente porque eles não possuem isso, mas se der um tempo, se esperar um pouco, eles vão evoluir e vão chegar até nós. Ou, né, o aspecto mais, vamos dizer assim, cruel, seria o de nós auxiliarmos os indígenas na sua evolução, e aí a gente, vamos dizer assim, é, toma de assalto aquelas populações indígenas, para a gente poder conferir evolução a eles, para eles poderem ser, ser igual a nós. Gente, essa visão do evolucionismo foi completamente combatida pela antropologia, tá? Outra visão também é o difusionismo. No caso do difusionismo, tá, gente, a ideia é de que o ser humano se constitui humano e vai criando ilhas de culturas que vão se desenvolvendo sozinhas ao longo da história, tá? Essas duas visões, tá, pessoal, de evolucionismo e difusionismo são do século XIX, tá? É do período que o antropólogo não ia para o campo, tá? E é sério mesmo, os antropólogos que estavam lá na França, na Inglaterra, na Alemanha, eles não iam para o campo, eles recebiam relatos, né, e a partir daqueles relatos elaboravam textos que tinham muito preconceito, muito pré-julgamento, muitas noções erradas, justamente porque não eram eles que iam lá fazer o seu trabalho de campo. Então, a antropologia, os pais fundadores, são justamente, assim, a gente pode elencar aqui, né, o Malinovski, o Brunislaw Malinovski, tá, polonês, de 1884, 1842, ele fez a sua antropologia junto a um povo do Pacífico Ocidental, ali na Oceania, né, que são os trobriandeses, né, que estavam nas ilhas Trobriand, né, um povo primitivo, né, onde ele conviveu com esses nativos, e ele vai desenvolver ali, ele não vai criar, mas ele vai desenvolver a teoria do funcionalismo, que é a ideia de que você tem que tomar aquela sociedade como uma totalidade né, e que pelas nossas necessidades naturais, né, as nossas necessidades naturais, necessidade de comer, de dormir, de nos protegermos, de nos reproduzir, de aprender, todas essas necessidades naturais vão sendo resolvidas através de instituições. Gente, o funcionalismo, ele tem uma inspiração muito forte lá na teoria do Emílio Durkheim, tá? Então, as instituições vão sendo criadas justamente para resolver essas funções que são as nossas necessidades naturais. Porém, cada sociedade, gente, vai elaborar uma instituição e uma funcionalidade diferente para a sua necessidade. e por isso a necessidade do antropólogo e do trabalho de campo. Por exemplo, o que o Malinowski vai mostrar é que assim, se a gente for pensar com um olhar evolucionista, para que serve um navio? Ora, um navio serve para transporte. Tá certo, tem navio de guerra, mas vamos pensar assim, um navio serve para transporte. Qual é o correspondente primitivo do navio? A canoa. Então, o que é a canoa, pessoal? A canoa, ela é um navio que ainda não evoluiu. Mas para que serve uma canoa? Para o transporte, correto? Errado. O que o Malinowski vai perceber lá com os nativos é que as canoas possuem aspectos religiosos, familiares, de memória, históricos, que, aquele olhar de dizer assim, olha, uma canoa serve para transporte. Isso daí não vai refletir a realidade. Então, você precisa ter um antropólogo que conheça a linguagem, que pense igual aquele nativo, para poder entender a verdadeira funcionalidade que tem aqueles objetos e aquelas atitudes que as pessoas possuem dentro de cada sociedade. Outro pai fundador é o alemão Fransboas, tá, gente? Que é de 1858, faleceu em 1942. Tá, gente? O Fransboas, ele vai elaborar sua antropologia junto com o povo Inuit, que são os chamados Esquimose. Então, assim, ele vai conviver com essas populações lá no Canadá, no norte do Canadá. Tá? Gente, o Fransboas, ele também vai entender que a sociedade tem que ser tomada com a totalidade e ele vai entender o seguinte, né, através do relativismo cultural, que as culturas são relativas. O que ele estava observando lá é que, assim, aquilo que acontecia na Alemanha, a cultura de um alemão, ela não é superior à cultura de um Esquimó. Porque ele viu dentro dos Esquimós hábitos, comportamentos, visões de mundo tão elaboradas, tão inteligentes, tão, vamos dizer assim, que respondiam às necessidades daquela cultura da mesma forma que você tinha comportamentos e hábitos lá na Alemanha, que respondiam às necessidades dos alemães. Então, por isso que a cultura aqui, ela vai ser relativa, ela vai ter um relativismo cultural, ou seja, embora, para o Marinovski, tá, gente, lá no funcionalismo, aquela cultura é tomada por si mesmo. No Franz Boas, você tem aqui um, vamos dizer assim, um trânsito de comparação, porém, essa comparação, ela não existe para colocar uma cultura ou um aspecto cultural como superior a outro. É mais ou menos assim, ó, enquanto o Marinovski, ele lá no campo, ele se colocava como um trobreandreis, o Franz Boas, ele continuava como alemão, só que agora, olhando a família esquimó, ele conseguia traçar um paralelo para entender a família alemã. Tipo assim, você faz esse trânsito social. Gente, o relativismo cultural é muito interessante, é muito bacana. Quando eu apresentei para vocês Casa Grande Sem Zala, lá no nosso Pazum, que eu falei do lado do Gilberto Freire, gente, Casa Grande Sem Zala foi escrito sobre o relativismo cultural, inclusive foi orientado pelo Franz Boas, o Gilberto Freire foi orientado pelo Franz Boas. Então, olha só, Casa Grande Sem Zala, ele é um livro de antropologia histórica. Olha que coisa legal, o Gilberto Freire não pegou uma máquina do tempo, foi para o passado para estudar as relações familiares na colonização brasileira. Não tem como fazer isso. Mas, vejam bem, enquanto que o historiador, gente, ele está preocupado com os grandes aspectos do passado, o antropólogo está preocupado, vamos dizer assim, com os pequenos hábitos, as pequenas atitudes. O antropólogo está preocupado com a receita de bolo, está preocupado na forma que as pessoas cozinhavam, tá? E, vamos dizer assim, o historiador está preocupado com os documentos, com a parte jurídica, com os grandes contratos, com a forma que a colonização do Brasil aconteceu, tá? Outro antropólogo bem importante para nós é o Claude Lévi-Strauss, tá, pessoal? Que, inclusive, morou aqui no Brasil, uma parte da sua antropologia foi constituída aqui no Brasil, tá? Ele nasceu em 1908, morreu em 2009. A teoria dele é a teoria do estruturalismo, a ideia de que o que importa para a antropologia, para a caracterização da cultura são essas tais estruturas sociais, né? Vamos dizer assim, e lembrem que eu já mencionei para vocês as estruturas, quando eu falei, olha, estrutura é aquilo que fica escondido na sociedade. Para o Marx, tá, gente, a estrutura era a economia. Para o Claude Lévi-Strauss, a estrutura não é só a economia, mas aspectos simbólicos, as estruturas familiares, né? Vamos pensar assim, ó, toda família, gente, ela tem hábitos diferentes, né? Tipo, a hora que come, quando come, né? O papel do pai, o papel da mãe, né? Algumas famílias vão se estruturar com a mãe apenas, ou o pai apenas, ou os avós e os netos. E, gente, isso se compõe de uma estrutura, a nossa sociedade tem uma estrutura familiar pensada naquilo que eu falei para vocês, né? Da família monogâmica. Agora, pensem, né? Numa família indígena, por exemplo, onde ela não funciona dessa forma. Nós temos tribos indígenas, por exemplo, que a estrutura familiar, ela é matrilinear. O que que significa? Que parente é só do lado da mãe. Não tem parente do lado do pai. Ou então, a gente tem estrutura que é patrilinear, ou seja, parente é só da parte do pai. Quem está da parte da mãe não é parente, tá? Então, essas estruturas, tá, gente, que podem ser familiares, sociais, artísticas, simbólicas, míticas, tá? Tudo isso compõe estruturas que o Lévi-Strauss, né, ele vai estudar em termos de sincronia e diacronia. Gente, todos esses outros antropólogos, Malinovski, Boas, né, aparece essa discussão da sincronia e diacronia, mas elas vão ser muito fortes ali no estruturalismo do Claude Lévi-Strauss. Bom, vamos lá. Sincronia, lembra, essa palavrinha não lembra, assim, a sincronia do relógio, né, o relógio tem uma sincronia, harmonia, uma determinada, vamos dizer assim, a forma que os ponteiros estão ali dispostos, é uma sincronia. Diacronia, lembra dia, né, dia, dia a dia, cotidiano. Então, vamos lá, gente, diacronia é a passagem do tempo, é a história, tá, a sincronia é a forma como aquela determinada sociedade se apresenta. Um exemplo bacana, né, até meio clássico, é assim, pensa, uma partida de xadrez, né, vocês aí que assistiram o Gambito da Rainha, lá na Netflix também, boa, a Netflix tinha que pagar aí pelo patrocínio hoje, né, olha só, pela divulgação, que eu dou vazio, né, então assim, ó, pensa uma partida de xadrez, gente, pensa assim, ó, você tem um tabuleiro de xadrez, né, e já aconteceram ali 30 lances, tá, então, os jogadores já deram 30 lances, você pode estudar tanto da forma que aconteceram todos esses lances, ou seja, esse é um estudo diacrônico, né, ou seja, a história daquela partida, ou você pode congelar esse trigésimo lance, né, esse momento que tá no tabuleiro, e estudar a sua sincronia, ou seja, as peças que estão ali, a disposição dessas peças, o jogo de forças que tá acontecendo naquele atual momento do tabuleiro. Com a antropologia funciona da mesma forma, nós podemos tanto estudar os aspectos históricos, mas, principalmente, nós podemos estudar os aspectos sincrônicos, ou seja, o estado atual daquela comunidade e os jogos de força que ali estão existindo. Gente, outro tema importante aqui é a questão da diversidade cultural e o etnocentrismo, né, então, assim, gente, até agora, né, eu falei pra vocês um monte de coisa da antropologia, etnografia, cultura, eu tô falando que todas as sociedades elaboram a sua cultura, mas eu falei assim, ó, tem um homem por inteiro, gente, conceito de cultura, cultura, vem do alemão, kultur, que significa cultivo, aliás, é por isso que tem agricultura, bovino cultura, caprino cultura, essa palavrinha cultura, ela aparece muito ali, né, nesse, nesse meio agronômico, nesse meio aí de, de, relação com a terra, né, por quê? Porque tem a ver com essa coisa do cultivo, mas, pessoal, é, a cultura, quando a gente tá falando, assim, do termo cultura, nós estamos falando, sim, daquilo que foi cultivado pelo ser humano, mais sobre a base da natureza, aquilo que nos distingue da natureza, uma discussão que eu já fiz com vocês, inclusive, então, a cultura é aquilo que nos distingue da natureza, vamos lá, como diria o Levi-Strauss, né, a diferença entre o cru e o cozido, né, o cru, que é aquilo natural, que os animais vão se servir, mas, nós, seres humanos, elaboramos o cozido, e pensa que o cozido não é apenas, é, jogar uma determinada fruta, por exemplo, uma mandioca, que é uma raiz, no caso, não um tubérculo, né, jogar a mandioca numa água fervendo, mas tudo que tá envolto, né, tipo assim, ó, o fogo, fazer o fogo, fazer aquele, um fogão, fazer uma panela, né, essa mandioca, ela tá sendo consumida em qual condição, é numa cerimônia religiosa, é numa, é numa alimentação normal, essa alimentação é pra quem? É pra toda tribo, é pra uma parte dela, é para os mais importantes, como se faz, quem elabora esse conceito de mais importantes numa tribo, é pra uma determinada família, então, tão entendendo que a cultura, ela implica nesse conceito de totalidade, né, mas também no conceito de diversidade, e aí a gente vem no etnocentrismo, pessoas aí que vão fazer o passo 3 aí, né, pessoal que vai fazer o passo 3, se cair, etnocentrismo, gente, o que é o etnocentrismo? É justamente aquela noção do nós e os outros que eu falei pra vocês, aquela ideia de que nós somos melhores, nós somos diferentes, e os outros são exóticos, os outros são, é, são, é, bárbaros, os outros são primitivos, tão entendendo? Então, tipo assim, quando a gente toma a nossa cultura como principal, como superior, como melhor do que outras culturas, nós estamos sendo etnocêntricos. Gente, e a antropologia é uma ciência que gira em torno desse, do etnocentrismo, gira em torno de evitar o etnocentrismo, tá? Vamos dizer assim, toda a antropologia, ela vai ser julgada principalmente pelo olhar de evitar e combater o etnocentrismo, tá, gente? Então, a antropologia, ela é esse estudo que, como eu falei pra vocês, é principal ali o olhar da diversidade, né? É, por isso que tá ali, diversidade cultural. E é aquele olhar que eu falei pra vocês, o olhar estranhado. Eu não vou pra uma determinada sociedade, né, indígena, lá com, ah, é o mesmo olhar que eu tenho, né, do normal que nós temos aqui. Não, não é normal. O cotidiano de uma tribo indígena não é o normal. Mas não é pior e nem melhor do que o nosso. Tá? Porque também tem isso. Tem gente que endeusa, né? Tem gente que deslumbra, né? Que, ai, nossa, eles são melhores, eles são, vivem numa utopia, não sei o que. Não, não é isso, tá, gente? Então, é esse olhar diferenciado, treinado, que eu falei pra vocês. Gente, fazer uma etnografia não é, não é assim, essa coisinha simples, tá? Só pra vocês terem uma ideia, num curso de ciências sociais, como eu fiz lá na UEM, a gente vai fazer uma etnografia simples, singela, como dizia minha professora, professora Marivânia, nós vamos fazer uma etnografia singela somente no terceiro ano de curso, tá, gente? Só no terceiro ano de curso nós somos, vamos dizer assim, autorizados a buscar uma comunidade, um determinado grupo, lógico, né, que a gente não vai numa tribo indígena, né, tipo, nós vamos lá pro Amazonas, né, porque não tem dinheiro, mas, dá um determinado grupo cultural, no nosso caso foi lá em Maringá mesmo, tá, com esse olhar da etnografia, tá, pra vocês terem uma ideia. Gente, aí, é, os pontos ali do Paz, né, eles têm um monte de pontos ali, que eu vou ser bem sincero, que daí eu não entendi nada, tá, é, mas, que eles colocam lá, cultura, alienação, ideologia, cultura, história e não sei mais o quê, né, pessoal, eu fiz uma junção aqui de todos esses pontos e vou tentar rapidamente, brevemente, né, diferenciar pra vocês esses itens aqui, tá, então cultura, a gente já sabe o que que é. Gente, quando se fala de alienação, ideologia, nós estamos falando de teoria marxiana, nós estamos falando de Karl Marx, tá, gente, tá, é, cuidado, pessoal, saiu uma questão ali que envolveu alienação, ideologia, vocês vão na teoria de Karl Marx, tá, que eu não entendi o que que eles querem, queriam dizer com esse item aqui. É, alienação, lembrem que eu falei pra vocês que alienação é aquela, são aqueles objetos, aqueles objetos que são feitos para nos dominar, né, e lembrem, tá, pessoal, que para alienação, ela pode existir, ela tem uma relação com a objetivação. Então, por exemplo, ó, a arte é uma objetivação, ela produz alienação? Sim, produz alienação. Mas, para o Marx, tá, pessoal, a principal alienação é aquela alienação central, alienação do trabalho, alienação do modo de produção, ou seja, aqueles objetos criados pelos modos de produção para nos dominar, que, no caso, são os objetos do trabalho, é o objeto do capitalismo, tá, isso é que é o importante para o Marx. Ideologia, gente, vamos lá, lembrem que eu falei pra vocês que aquelas objetivações que não são o trabalho, o trabalho, ele se refere à natureza, quando a gente tem objetivações que se referem a nós mesmos, como a arte, a política, a religião, a educação, são objetivações secundárias e que estão na esfera da ideologia, campo das ideias, mas essas ideias, elas têm lá um fundo estrutural que a gente não vê a princípio, que é o trabalho e sua relação com a natureza. o problema, pessoal, é que essas ideias, justamente por serem objetivações, elas se tornam autônomas e, às vezes, elas perdem esse lastro, essa noção de realidade, principalmente essa noção de realidade, lá com o trabalho, lá com a forma, com o modo de produção, tá, e, assim, o que o Marx vai dizer aqui na ideologia, gente, é uma pena que não dá para a gente explorar isso por mais tempo, mas é assim, pensa na comida de vocês, a comida de vocês, ela foi produzida, né, o arroz que vocês comeram hoje, ele foi produzido e distribuído para chegar no prato de vocês, correto? Esse arroz tem como vocês plantarem no quintal de vocês? Não, não tem. O arroz, ele tem que vir aí de uma grande produção, né, e dentro, então, de um esquema do capital. Tem lucro naquele arroz. Aquela mercadoria, né, que vocês adquiriram lá no supermercado, vocês sabem, tem lucro naquilo lá, ainda mais com o preço que o arroz está, vamos combinar, tem muito lucro naquilo lá, né? Mas, o que a gente não percebe, gente, é que as nossas ideias também foram produzidas e foram distribuídas. Acontece que vocês pensam que as ideias que tem na cabeça de vocês são de vocês, não é verdade? Você fala assim, não, as minhas ideias são minhas. Não, as ideias, pessoal, elas também são produzidas e são distribuídas para chegar até aqui, para abastecer a nossa mente, para o nosso cérebro. Só que a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque as ideias, justamente, elas têm essa característica, elas são fluidas, elas estão se comunicando, elas estão passando rapidamente aí na nossa sociedade. Mas, pensa o seguinte, pessoal, nesse momento agora, eu estou distribuindo uma série de ideias para a cabeça de vocês. Não, produzir, não fui eu, produzir, mas eu estou distribuindo. Agora, vamos pensar assim, beleza. Que poder eu tenho sobre vocês? Que poder social eu tenho? Olha só, eu estou falando agora para menos de 15 pessoas, estou aqui cansado, estou aqui na minha casa, muitos de vocês já estão dormindo, já estão falando assim, não aguento mais, esse lero, lero todo, tal, então, olha só o potencial que eu tenho de distribuir uma ideia, não estou falando nem de produzir. Agora, pensa, por exemplo, na Rede Globo. Como que ela produz ideias e como que ela distribui essas ideias? Entenderam o jogo de força? Tipo assim, as ideias que, por exemplo, uma rede de televisão, a gente pode falar da Globo, mas a gente poderia falar de todas aqui. A rede de televisão, ela produz ideias e ela distribui ideias de uma forma muito mais efetiva, muito mais eficiente do que eu, um pobre e relis professor de sociologia. Estão entendendo a ideologia, então? Tipo assim, na nossa cabeça, quais ideias predominam, pessoal? As ideias do professor comunista ou as ideias da rede de televisão, de comunicação, amplamente vocalcada e voltada para o capital e preservação do capitalismo? Estão entendendo a cabeça de vocês como é que funciona? Então, beleza. Gente, a cultura, ela tem diferença da história também, tá? Como eu falei para vocês, a história, pessoal, ela vai se referir ao passado. e lembrem que eu já falei isso para vocês também em uma outra aula passada, de que não é porque nós contamos a história de uma determinada instituição que é essa, que vai dar essa instituição no presente. A questão da função social que eu falei para vocês lá no Durkheim. Vamos pegar agora a pouco ali, não significa, gente, que se você contar a história dos 30 lances da partida de xadrez, e você fala assim, não, a partir desses 30 lances, a próxima jogada vai ser x. Tipo assim, você tenta prever o que vai acontecer naquela partida pela história dela, mas você pode também, a partir daquilo que já está ali desenhado naquela trigésima, naquele trigésimo lance, né, perceber que às vezes aquela previsão que você fez historicamente está furada, que não vai acontecer. A sociedade surpreende, tá, gente? A cultura surpreende, tá? Então, a história, tá, gente, não é cultura. Contar a história de um povo não significa que vai ser aquilo que aquele povo é. Tá? Então, tem essa diferença com relação à cultura. crenças, gente, sinceramente, eu não entendi qual é o aspecto de crenças que apareceu lá nos pontos do Pássaro, tá? O que eu posso dizer para vocês, gente, é o seguinte, que a antropologia guarda, pessoal, um respeito profundo, não só a antropologia, mas as ciências sociais, tá, gente? Guarda um respeito profundo por todas as manifestações religiosas. Todas as manifestações religiosas. Tá? Então, a gente vai entender que na nossa sociedade nós temos um determinado aspecto cultural que é uma religião, por exemplo, em sua grande parte monoteísta. Mas essa religião não é superior à religião, por exemplo, politeísta de uma determinada tribo indígena. Não. ela não é superior. A religião é um traço cultural da nossa sociedade. A religião indígena é um traço cultural daquela sociedade. Não tem etnocentrismo aqui. Gente, um sociólogo ou um antropólogo, ele não estuda uma religião nos seus aspectos de fé. Lembrem quando eu falei para vocês lá do Max Weber. O Max Weber, gente, ele não estava questionando a fé das pessoas da religião protestante. Principalmente no sentido de olha que coisa errada. Ah, eles acreditavam que eles iam se salvar depois que morressem. Ah, que absurdo. Isso não existe. Gente, o Weber nunca fez isso e eu posso garantir para vocês, uma pessoa que faz isso é tudo. Menos sociólogo e menos antropólogo. tá? Agora, as religiões, se elas não podem ser estudadas pelo aspecto da fé, nós podemos estudar no aspecto dos rituais, no aspecto da consideração do sagrado, o que é sagrado para aquela determinada religião, o que é profano para aquela religião. Nós podemos estudar rituais, podemos estudar hábitos, podemos estudar a teologia, o que está escrito, os textos, inclusive os textos canônicos e divinos que são sagrados para aquela determinada religião, mas sem o aspecto de julgamento, de dizer o que está certo e o que está errado, principalmente de acordo com a minha religião ou com a minha visão de mundo. Tá? Então, se cair esse aspecto de crenças, tá, gente, no vestibular, pensem na questão do etnocentrismo. Na verdade, aqui se resolve pelo conceito de etnocentrismo. Tá? Gente, representações sociais. Pessoal, representações sociais, isso é uma outra teoria, tá, gente? Igual eu apresentei ali para vocês, tem o funcionalismo, tem o relativismo, tem o estruturalismo e tem uma teoria das representações sociais. Tá? novamente aqui, não entendi esse ponto, o porquê desse ponto. É uma coisa assim, parece que está bem jogado, assim, sabe? Alguém foi lá e joga isso aí que vai ser legal, né? Gente, a ideia das representações sociais é uma ideia também que tem origem no Durkheim, tá? Que é a ideia de que nós possuímos coletivamente, né, no grupo que nós vivemos, nós temos determinadas representações sociais. Tá? São representações, ou seja, é aquilo que é objetivo, que é real? Não. Materializado? Não. Ele é representado pela intersubjetividade coletiva. Lembrem que eu falei para vocês, pessoal, que para o Durkheim, não tem aquele aspecto do indivíduo, da consciência individual, mas sim uma consciência coletiva. Ou seja, a representação é aquilo que está presente na consciência coletiva e é intersubjetivamente compartilhado pelo grupo. Vamos lá. Vamos pensar assim, uma comunidade tribal que acredita que uma determinada pedra seja a morada do seu Deus. Ou seja, o Deus daquela comunidade mora numa pedra. Gente, isso é uma representação coletiva. Ou seja, se toda aquela comunidade partilha desta ideia, é uma representação coletiva. vamos pensar também uma coisa meio curiosa, nós aqui do interior do Paraná, do norte do Paraná, que é uma coisa que de vez em quando a gente escuta, por exemplo, assim, nós não temos sotaque, não, quem tem sotaque é o carioca, que fala mais, menos, é o nordestino, é o baiano, que, aliás, a gente acha que no nordeste só tem um sotaque, que é o sotaque nordestino, mas a gente acha, não, quem tem sotaque é o nordestino, que fala, ó, gente, ó, menino, veja lá, a gente pensa assim, ó, quem tem sotaque é o gaúcho, que fala barbaridade, tche, vamos tomar um chimarra, fazer um churrasco, né, e a gente acha que nós não temos sotaque. Pois não, gafanhoto, nós temos sotaque, é que pra nós é tão normal o jeito que a gente fala, que pra nós não soa, não soa diferente, portanto, não é um sotaque, mas pra qualquer um desses elementos, qualquer uma dessas pessoas que estão em diferentes regiões do Brasil, e se eles ouvirem a gente falando, eles vão falar, cara, vocês têm sotaque, e qual sotaque a gente tem? A gente tem um sotaque de caipira, tá, porém, qual que é a nossa representação social, ou seja, é algo que está na nossa cabeça, pra nós é objetivo, pra nós é real, e é intersubjetivamente compartilhado, ou seja, faz a subjetividade de quem mora no norte do Paraná, a ideia de que nós não temos sotaque, entenderam? então a representação social, ela tem essa ideia, né, essa consciência coletiva presente numa determinada comunidade, tá, que caracteriza aquela comunidade, que faz com que aquela comunidade tenha uma mesma visão sobre um determinado aspecto. Aqui em Umarama mesmo, a gente acredita que nós somos a capital da amizade, né, bacana, todo mundo é amigo aqui, né? Outro ponto, pessoal, é a questão da identidade, a diferença, que tem muito a ver com aquilo que eu tenho falado pra vocês, que eu falei pra vocês, né, no mesmo grupo a gente tem uma identidade, né, igual ali no Instituto Federal, vocês têm aquela identidade de alunos da Federal, alunos, né, do Instituto Federal, alunos da IEF, né, e vocês veem a diferença nos outros alunos das escolas públicas, nas escolas particulares, né, então é esse jogo entre identidade e diferença que vai aí, se a gente for pensar, por exemplo, brasileiros, paraguaios, né, brasileiros, o que que nos identifica? E o que que faz com que os paraguaios sejam diferentes? Né? Então, tudo isso a se pensar. E, um outro conceitinho ali que é a desigualdade, só que a desigualdade, gente, é que nós estamos falando do aspecto econômico, tá? lembra lá das classes sociais, classes sociais econômicas, e desigualdade é econômica, então, que faz o abismo de ricos e pobres no Brasil, a presença de uma classe média, o que é essa classe média, tá? Uma classe média que tem acesso a eletrodomésticos, a cartão de crédito, a viagens, e uma classe média que não tem acesso a nada disso. Então, a desigualdade é uma relação econômica. Aqui, pessoal, a gente vai ter o ponto da indústria cultural e a cultura de massa. Isso tem a ver, gente, com um grupo de pesquisadores que é a escola de Frankfurt, tá? Que é do século XX, tá? Ela começou lá nos anos 20, na Alemanha, e ela se estende até onde eu saiba, até hoje. Até hoje, nós temos representantes vivos dessa escola de Frankfurt. Tá? Eles vão fazer, pessoal, uma crítica com relação à dialética do esclarecimento. Esclarecimento aqui, entenda-se iluminismo, tá? Que é quando você tem aquela formação da ciência, aquela formação da noção de progresso, da formação de, 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 que a ciência, principalmente as ciências exatas, né? As ciências exatas são as mais importantes e são aquelas que condicionam o progresso da humanidade. Vocês vão ouvir isso muito dos professores de física, química, matemática de vocês, né? A ideia de que, ó, sem essas ciências não teríamos tecnologia, não teríamos o conforto, né? Isso, pessoal, tá presente lá no iluminismo no século XVIII, tá? Acontece que esse iluminismo, tá? Ele vai fazer com que predomine um determinado tipo de razão, que é a razão instrumental. Que é a razão, gente, que coloca como instrumento humano, o progresso a partir do domínio da natureza. Então, nós só vamos ter progresso a partir do momento que nós dominamos, né, a natureza. Dominamos, leia-se, exploramos, né, geramos produtos a partir dela, né, e vamos fazendo o nosso progresso a partir do que a gente conquista sobre a natureza. Mas aí, não só sobre a natureza, mas a razão instrumental, ela vai também passar pelo domínio de nós mesmos, domínio dos trabalhadores, das classes pobres. Ou seja, a razão instrumental, pessoal, ela enxerga o progresso, mas ela não enxerga a humanidade, ela não enxerga o homem, ela não enxerga, inclusive, a necessidade de preservação natural. a natureza está aí para ser usada e abusada. Porque o que é importante é o meu progresso. Conservação natural para quê? Conservar o quê? Isso não tem necessidade, a necessidade é o progresso e a tecnologia humana. Então, isso vai ter a ver com essa indústria cultural, indústria cultural, gente, a indústria da televisão, a indústria da propaganda, a indústria das redes sociais, tudo isso é indústria cultural. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia de que a gente está aqui é para consumir mesmo esses produtos da tecnologia, esses produtos que vêm da natureza que foi dominada, que foi explorada impiedosamente pelo CEPAM. Aliás, é aquela coisa, eu não me importo com a natureza, o que importa para mim é o teu, meu smartphone, é o teu, aqui, o meu canetão aqui, né, se isso aqui veio de uma indústria química poluente que poluiu lá um rio lá na Ásia, pouco me importa, o que me importa, gente, é justamente o meu consumo, o meu conforto, é isso que importa para mim, né, e aí a gente vai ter então esse conceitinho aí de uma autora da escola de Frankfurt, a Hannah Arendt, que é o homem medíocre, o homem medíocre é isso que, né, esse homem que acho que todo mundo conhece aí, o tal do tiozão do pavê, né, aquele tiozão gado, né, que votou em determinadas pessoas aí, né, então, tipo assim, cara, é o homem médio, é o homem que está preocupado com a sua vidinha, está preocupado com a sua, com a sua, com o seu conforto, está preocupado com o conforto da sua família, e não toma dimensão dessas questões maiores, que tem a ver justamente com o progresso, com os rumos da humanidade, que esse progresso, ele pode inviabilizar os rumos da humanidade. E, gente, presente aí, logicamente, a banalidade do mal, ou seja, o mal, não importa, não estou nem aí, o que me importa é a minha vida, é o meu conforto, né, é, se vocês estão escutando o miado, é a minha gata, tá, gente, a minha gata é isso que importa pra mim, o conforto dela e meu. Agora, o mal está acontecendo, ai, não estou nem aí, não, mas bandido bom é bandido morto, né, eu tenho que ter uma arma pra me defender dos bandidos, né, mas, aquilo que está acontecendo com as grandes indústrias que estão poluindo, não, eles estão corretos, né, rio foi feito pra ser poluído mesmo, né, e, né, a indústria cultural, ela impede a ação comunicativa, que, por sinal, é, vamos dizer assim, o revés da razão instrumental, porque a razão instrumental, pessoal, ela é exata, né, exatas, né, ela é exata, ela é lógica, agora, a ação comunicativa, significa você sentar e se comunicar com outra pessoa, e pra você se comunicar, não é só você falando, mas você tem que ouvir também, e, né, passa, então, por um processo educacional, porque nós não somos preparados pra ouvir e falar, nós somos preparados para apenas falar, ensinar, falar pro outro, mas ouvir e aprender, né, a gente, a gente aprende, a escola tem um grande papel nisso, né, a gente aprende, assim, o que a gente aprende na escola? Que, aprender é coisa de aluno, então, é coisa, é inferior, né, é inferior, e tem que ficar em silêncio, mas, quando você cresce, você se desenvolve, você estuda, aí você vira professor, o professor, ele fala, o professor ensina, então, ele é superior, ele é mais importante, estão entendendo? Que, né, a fala e a escuta, elas estão em locais, é, diferenciados na nossa sociedade, e a ação comunicativa, é justamente, colocar esses dois pontos, num mesmo local, né, a fala e a escuta, aprender e ensinar, num mesmo patamar, tá? Pessoal, um outro ponto, que a gente pode falar aqui, rapidamente, né, a mundialização, globalização, né, é aquela ideia, de que, né, hoje, nós, com o fim, ah, danada aqui, tá aqui, me ama, que acho que é, que é ração, mas eu dei ração pra ela, não sei por que ela tá aqui, mexendo o saco, né, então, assim, ó, a globalização, né, a ideia, é de que, após a Guerra Fria, né, que você tinha lá, o mundo comunista, soviético, e o mundo capitalista, norte-americano, de outro lado, né, aquela ideia, de que, né, com o fim da Guerra Fria, o fim do mundo socialista, comunista, agora, a gente tem, apenas, uma só cultura, mundial, e, principalmente, uma cultura, pautada pelos Estados Unidos, né, uma cultura, principalmente, de capital, e consumo, né, a nossa cultura, hoje, é o que? Consumir, né, consumir os produtos que vêm do capitalismo, mas, e como fica o local? Como fica, é, as comunidades, da favela, do, das tribos, das pequenas cidades, como que isso, né, se conecta com o todo, com essa, com essa mundialização? E, gente, aqui a gente tem um ponto que vamos combinar, pode, eles podem perguntar, absolutamente tudo, né, que é a mídia, cultura e política no Brasil, né, bom, mídia no Brasil, a gente já sabe aí, as redes de televisão, que no Brasil, nós temos aí um verdadeiro latifúndio comunicacional, são dez famílias que comandam toda a mídia brasileira, né, que comandam aí, as notícias, a formação dessa cultura de massas que a gente tem no Brasil, né, política, a gente já se referiu na nossa última aula, no passo dois, né, então, acho que aqui é um tema que, né, dá para vocês aí pesquisarem, né, para ter uma noção melhor aí do, 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 ao rápido, terrível aqui, é, da, da, pesquisarem a respeito desses aspectos contemporâneos da sociedade brasileira, tem bastante coisa aí sendo discutida, bastante canal no YouTube, que eu acho que dá para vocês irem pegar. Vamos lá. Helena, vamos lá. João Vítor Bidóia, eles passam uma ideologia por meio da arte, João, eu não entendi o seu eles aqui, eles quem, tá, se você puder me falar, tá bom? Mas, a arte passa ideologia? Claro, com certeza, toda a arte passa uma ideologia, seja lá a arte da indústria cultural do filme do Vingadores, né, desde a arte que eu queria vender na praia, né, que você, quando você vai ali na, na Praça Santo Dumont, tem aquele pessoal ali produzindo, né, brincos, filtro dos sonhos, né, aquilo é uma arte que também está sendo vinculada, uma determinada ideologia ali. Só que assim, pensa o seguinte, pensa, pensa na Marvel, né, na forma de produção e distribuição que eles têm, e pensa no rapaz que está lá, na praça, que está lá na, na, na praia, fazendo a sua arte, no aspecto da produção e distribuição. Quem consegue colocar mais a sua ideologia? logicamente, que é a Marvel, né, aí você está falando da Globo, mas depois de perguntar, entende, então é isso mesmo, então pensa assim, na força que a Globo tem, na produção de ideias, e na distribuição dessas ideias. Helena, então não se pode apostar apenas na história para compreender a cultura? Exatamente, Helena. Temos que desconfiar da história, e é por isso que a antropologia e a sociologia são disciplinas diferentes da história, né, e principalmente a antropologia. para a gente conhecer, vamos lá, uma favela hoje, não é só você ir lá e contar a história da favela, mas é você entender como que o hoje está presente naquela favela, o jogo de forças, o jogo com a sociedade fora da favela, então, a história, é claro, a história é fundamental para a gente, como ciência humana, para a gente compreender, né, os aspectos das ciências humanas, mas ela não se confunde com a antropologia, a antropologia, ela vai focar muito mais nesses aspectos, presentes, jogos de força, que estão ali nas sociedades também. Vamos lá, Helena também, né, então as crenças são respeitadas, mas não estudadas? Olha só, novamente, Helena, a crença, a gente vai estudar no seu aspecto de ritual, de comportamento, de interdições, proibições, não é? Toda crença tem as suas proibições. Olha, igual a gente pegar o mundo muçulmano, não pode comer carne de porco, a gente pode estudar as crenças através disso, mas nós não vamos estudar as crenças a partir da fé, daquilo que as pessoas acreditam. Ai, que bobagem, pode comer carne de porco, sim, nossa, uma costelinha de porco tão gostosa, todo mundo gosta, né, claro que pode, isso é uma bobagem, não poder comer carne de porco, não, isso um antropólogo não pode fazer, esbarra na questão ética, inclusive, que eu falei pra vocês, tá? A crença, a fé, a fé, não pode ser questionada, tá? Elas são estudadas no nível social, exatamente isso mesmo, tá? O João Vitor Bidóia, um antropólogo poderia fazer um estudo em uma sociedade, numa rede social, João Vitor, cara, que pergunta maravilhosa, deixa eu ver aqui, agora eu não sei, eu mexi nos meus livros aqui, tá tudo meio jogado aqui, mas eu tenho um livro aqui, João Vitor, que é o cara justamente falando sobre a netnografia, tá? Tipo assim, é o termo atual hoje em dia, netnografia, ou seja, é etnografia feita na internet, e nós podemos fazer com certeza, cara, com certeza é possível fazer uma etnografia na rede social, no Facebook, no falecido Orkut, no YouTube, no Twitter, ô Giovanna, chegando agora, nós estamos quase acabando, estamos quase saindo, estou respondendo umas perguntas aqui, tá? Com certeza, viu, João Vitor, a gente consegue fazer essa etnografia, esse estudo cultural nas redes sociais, claro que as redes sociais, elas vão ter algumas dificuldades, mas elas têm coisas muito legais ali também, que é justamente aquela coisa assim, de que tipo, olha, né, que é estudado hoje em dia, né, olha, eu pessoalmente, Rafael Egídio, né, sou professor de sociologia, sou gente boa, né, enquanto com você, João Vitor, né, oi João Vitor, tudo bem, beleza, né, isso pessoalmente, entramos na rede social, eu me transformo em outra pessoa e você em outra pessoa, e por exemplo, e eu posso estar num grupo completamente oposto ao seu, e nós viramos inimigos mortais dentro da rede social, né, eu vou lá, eu posto lá que eu queria ver você morto, e você posta que queria me ver morto também, sabe, então esse comportamento, tá, gente, é estudado também, tá, e a antropologia pode também estudar esse comportamento, é bem, bem interessante, se chama rede social por um motivo bem óbvio, né, Helena, com certeza, né, mas claro, ela tem características próprias da nossa, do nosso mundo atual ou real, não sei, a rede social, ela tem características próprias, mas antropologia consegue estudar? Sim, consegue, com certeza, tá, pessoal, mais alguma pergunta? Hoje conseguimos sair um pouco mais cedo, né, mas também, né, eu corri bem também, né, gente, vão perguntando aí, tá, tô finalizando aqui, mas, é, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, façam aí, mas assim, ó, de agora pra domingo, pessoal, descansem, tá, bebam água, façam uma caminhada, caminhada, caminhada é ótimo pra dar uma desestressada, tá, é, se acalmem, principalmente o pessoal do primeiro ano, fiquem calmos, tá, gente, essa prova não vai decidir a vida, não vai decidir nem o que vocês são, tá, é que, aliás, eu já acho um absurdo ter essa prova nesse contexto de pandemia, né, mas tudo bem, é, mas se acalmem, tá, levem a identidade e caneta, tá, gente, comida não é necessária, levem comida se vocês tiverem fome, tá, se você não tem fome, cara, você não precisa levar comida, mas a identidade, tá, a identidade e a caneta esferográfica, tipo, Bic Cristal, essa daqui, ó, tá, não pode levar alimento, melhor ainda, perfeito, porque fica o pessoal comendo aqueles chips fedidos, cara, que até atrapalha os outros na hora de fazer a prova, mas a caneta, gente, é essa aqui, tá, levem mais de uma, tá, levem duas, levem três, leva preta, leva azul, vermelha não precisa, nem verde, tá, gente, mas caneta, ó, azul e preta, porque se falhar uma, você tem outra, tá, levem isso daqui, tá, gente, gente, levem um lápis também, tá, apontado, logicamente, tá, preta não pode, né, Niki, obrigado, tá, na verdade, viu, Niki, a preta até pode, o que não pode é vermelha nem verde, tá, a preta e a azul, elas funcionam, tá, mas o pessoal gosta de colocar azul, porque ela é mais comum, tá, mas, gente, levem então a azul, tá, gente, na hora de fazer o, o, o caderno de, o, o caderno não, é, a folha de respostas, tá, gente, vocês vão receber uma folha de respostas, gente, aquilo é, é a vida de vocês, vai estar naquele, naquela folha de resposta, então assim, não dobra ela, não amassa, tá, guarda ela embaixo da carteira, e façam a prova, terminou de fazer a prova, gente, pega um lápis, passam as somas, né, porque é somatório, tudo certinho, com calma, né, a matemática fundamental aqui, tá, aí vocês vão, passam a lápis, tá, na folha de respostas, tá, não precisa marcar forte, dá uma assinaladinha, tá, depois olha de novo, se tá tudo correto, com as respostas, que vocês marcaram lá, na prova, com a folha de respostas, daí vocês passem a caneta, aí vocês circulem, em cima do que vocês fizeram a lápis, tá, então assim, cuidem com essas coisas, tá, que aí vocês vão, tranquilos, vão, vão bem, tá bom, confiem no potencial de vocês, confiem no que vocês sabem, confiem no que os professores falarem, tá, esse vídeo eu vou subir para o YouTube, precisar de alguma, de alguma dúvida, pode consultar o vídeo, ou me consultem pessoalmente lá no WhatsApp, tá bom, dito isso, beijo para todo mundo, tá, coraçãozinho para vocês, tô sempre com saudade, e é isso, tá gente, alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato, tá bom, beijinho, tchau, tchau, até, até, Nick, tchau, 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 obrigado, professor, obrigado pelas perguntas, Giovana, obrigado, tchau gente, Helena, obrigado, tchau, tchau, valeu, valeu, professor, fala, Rodrigo, é, bem que, contando, não me lembro se era o primeiro ou o segundo que eu fiz o faz, né, o conteúdo de redação, também tem alguma relação com, que nem o da, o tema da sociologia, que é meio misturado? Ó, Rodrigo, o último vestibular que eu fiz, que foi de história, né, aquele história do EAD que eu fiz, eu fiz em 2017, cara, pra você ter uma ideia, a pergunta da redação tinha a ver com a sociologia, eu usei conceito sociológico pra responder a redação, então, assim, ó, dependendo da redação, você consegue colocar ali alguma teoria, algum conceito sociológico, dá pra relacionar isso sim, viu? Não, que da última vez que eu fiz, o tema era o uso do uniforme no IEF, que eu me lembro na primeira, no primeiro ano, falou que não é necessário o uniforme, porque se caso eu impedir o aluno estudar por causa do uniforme, que ele é ali que tava impedindo o aluno ter uma educação, né? Sim, sim, é, daria pra você, por exemplo, é fazer ali uma, colocar uma teoria, como, por exemplo, o Durkheim, né, o fato social, o fato social como externo, coercitivo e geral, com relação ao uso do uniforme, daria pra você trabalhar essa teoria junto da sua redação, entendeu? Colocar ali uma frase, duas frasezinhas, só pro corretor, é perceber que você tem um conteúdo, e que você sabe utilizar esse conteúdo pra desenvolver uma ideia, entendeu? Sim, mas, é, não tinha, eram duas redações, por exemplo, o mesmo tema, um era argumento de opinião, o outro era gênero carta, o qual não entendi direito, né? Aham, é, mas aí, você vê esse gênero, aí, aqui, isso é uma redação do gênero carta, nunca vi isso, né? Ah, não, mas isso aí é o gênero que você tem que ver com o professor de redação, aí, como desenvolve esses gêneros, aí, a forma de desenvolvimento dos gêneros, o professor de redação, se eu não me engano, tá com a Denilson, é, agora, o conteúdo, aí sim, você pode colocar conteúdo de filosofia, sociologia, história, tá bom? Sim, bem que, bem que, na,